Fala galera, beleza? Quem fala é o Jota, tudo bem com vocês? Então galera, nesse vídeo aqui eu vou trazer pra vocês mais um Bombapatch Dessa vez com o editor da equipe do Geomatrix Que é a equipe oficial que edita o Bombapatch, tá ligado? Os criadores do Bombapatch, beleza? Vou deixar o link do download fixado na descrição 100% de graça E é só entrar aí, beleza? Eu vou estar mostrando algumas fases pra vocês E as informações dos times Só não vou conseguir estar mostrando a partida pra vocês Porque o meu PC tá um pouquinho estranho E eu não tô conseguindo fazer a gravação com o software que eu gravo E jogar ao mesmo tempo Meu jogo tá ficando com lentidão Mas quando eu paro de gravar O jogo flui naturalmente Então vocês não vão ter problema nenhum Vocês vão conseguir jogar de boa Caso alguém queira saber como faz pra baixar o emulador Esse emulador aqui eu tô jogando de PS2 E como faz pra baixar o Bombapatch É bem fácil Você vai seguir aí no primeiro link da descrição Que tem um vídeo nosso aqui no canal Que explica como realizar a instalação do game Acabou que eu não mexi em nada E vai começar um vídeozinho aí Mas eu vou pular Pronto, eu vou mostrar aqui pra vocês Nas edições Algumas faces de alguns times Beleza? Vou começar aqui pelo Brasileirão da Série A Vamos ver aqui o Palmeiras Dudu, Rony, Meritiel, Wesley Só vou descer bem tranquilo aqui Vou estar botando uma musiquinha aí pra vocês, beleza? E é isso galera Espero que vocês gostem do patch Espero que vocês possam curtir e se divertir jogando esse patch Porque esse patch tá top Beleza? E se você não é inscrito aqui no canal Se você chegou aqui de paraquedas Seja muito bem-vindo, beleza? Eu falo muito beleza, né galera? É isso, fiquem com o vídeo E aí Tchau, tchau. 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 Agora eu vou estar mostrando para vocês alguns da Premier League, alguns mais fáceis, beleza? Tchau. 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 Tchau.